Sejam bem-vindos ao canal, antes de iniciar o vídeo, já deixe aquele like, e o mais importante, inscreva-se no canal, para não perder nenhum vídeo. Hoje vou compartilhar 20 fatos alucinantes sobre a psicologia feminina. Então vamos começar. 1. De acordo com algumas pesquisas, 70 mulheres usam o silêncio para expressar a dor. Você sabe que ela está realmente magoada quando ela escolhe ignorá-lo. 2. As mulheres podem entender e ler emoções melhor do que os homens, mas, às vezes, são emocionalmente vulneráveis. 3. A música favorita de uma mulher lhe dirá mais sobre seus sentimentos do que seus lábios jamais o dirão. 4. De acordo com os pesquisadores, as mulheres que recebem imagens de corpo ideal e perfeito geralmente diminuem sua satisfação com sua própria atratividade. 5. As mulheres parecem mais atraentes quando estão férteis. 6. As mulheres são mais propensas a mudanças extremas de humor. 7. As mulheres podem ter mais empatia, podem sentir o que os outros sentem e são altamente atenciosas e protetoras com seus entes queridos. 8. As mulheres são mais emocionais do que os homens. 9. As mulheres são melhores do que os homens em lembrar rostos. 10. As fêmeas lidam com o estresse juntando-se ou socializando com os outros, enquanto os machos adoram voar para longe ou entrar em brigas com os outros. 11. Os homens se socializam insultando uns aos outros, mas eles não falam sério. 12. As mulheres socializam elogiando umas às outras, e elas também não querem dizer isso. 12. Quando uma garota te faz uma pergunta, é melhor apenas dizer a verdade. As chances são de que ela está perguntando a você porque ela já sabe a resposta, eles são bons nisso. 13. As mulheres tendem a discutir mais com a pessoa de quem gostam. Se não fizerem, talvez não estejam interessados. 14. As mulheres são mais atraídas por homens que prestam atenção, por aqueles que lembram detalhes sobre elas sem precisar ser lembrados. 15. Os olhos das mulheres falam muito, e é uma porta de entrada para o coração dela. 16. As mulheres levam mais tempo para tomar uma decisão do que os homens, mas uma vez que tomam uma decisão, é mais provável que a cumpram. 17. Humor está associado à inteligência e, honestamente, é por isso que a maioria das mulheres tende a se sentir atraída por homens com bom senso de humor. 18. As mulheres são atraídas por homens fortes, influentes e carismáticos. 19. As mulheres têm duas vezes mais receptores de dor em seus corpos do que os homens, mas uma tolerância muito maior do que os homens. 20. As mulheres gostam de beijos na testa acima de tudo. Espero que este vídeo possa ser benéfico para você e outras pessoas entenderem a psicologia feminina. Se você achou este vídeo útil, não deixe de se inscrever e compartilhar com aqueles que podem se beneficiar dele. Obrigado por assistir e nos vemos em nosso próximo vídeo. Tchau!